Episódio 3, cena 14, take 1, café da manhã, plano Maria. Talvez você não saiba, mas a série Brecha é uma produção da ONG Pensamentos Filmados, que desde 2011 cria conteúdo para a internet com a missão de empoderar as pessoas com conhecimento fora da caixa. E a gente acredita que o audiovisual é perfeito para isso. E é justamente pela importância desse trabalho que a equipe da série contou com o talento de mais de 45 profissionais, estudantes das áreas de cinema, teatro e TV, que se voluntariaram para participar desses nossos 32 dias de filmagens. Bom, já deu para perceber que rolou muito amor na produção dessa série, né? E com certeza é por isso que Brecha é tão especial. E com certeza é por isso que Brecha é tão especial.